Os corpos da cantora Elisa Clívia e do baterista Sérgio Ramos foram levados para Paraíba no final da tarde de sábado. O primeiro velório da cantora foi feito aqui em Aracaju. Acompanhe na tela. Muito abalada com a tragédia, a mãe da cantora Elisa Clívia chegou à funerária amparada por parentes e amigos. Meu filho é uma coisa tão grande que só Deus é quem tomou conta, mas eu achei uma coisa muito grande, muito grande. A família inteira abalada, né? Tudo abalado, lá em livramento é um peso. No velório, ainda em Aracaju, as homenagens de uma mãe que perdeu duas filhas em dois anos. Esse coração era desde tamanho, bem pequenininha, mas o coração era grandão, bem grandão. Porque ela era uma criatura muito boa, aquilo ali era meu tudo, aquilo ali era da família, era dos irmãos. Aquilo ali só não tirava o sol e as estrelas e a luz estavam no meu colo porque não podia, mas ela podia fazer comigo e a família inteira. Elisa Clívia, que tinha 37 anos e o companheiro dela, o baterista Sérgio Ramos da Silva, também de 37 anos, morreram na última sexta-feira. O carro que eles estavam com outras três pessoas foi atingido na lateral por um ônibus no cruzamento das ruas Maruim e Arauá, no centro de Aracaju. Nestas imagens de uma câmera de circuito interno de um estabelecimento, é possível ver o exato momento do acidente. Veja a colisão mais uma vez. Suzane conhecia Elisa dos palcos. Ela também é cantora e passava pelo local na hora da batida. Viu a colega de profissão morta. Eu só vi um acidente muito feio, a batida muito forte, fiquei nervosa e fui pegar uma colega minha no salão e tinha comentado com ela que havia tido um acidente muito feio. Eu fiquei sabendo através de um amigo meu que é músico também, que mandou um WhatsApp para mim. E aí eu juntei com o acidente que eu tinha visto. O corpo da cantora Elisa Clívia ficou no Instituto Médico Legal de Sergipe por quase 10 horas. Na madrugada de sábado, por volta das 3 da manhã, foi liberado. Do IML, foi levado para uma funerária no bairro Getúlio Vargas, onde houve o primeiro velório. Depois, os corpos de Elisa e do baterista Sérgio foram levados para o estado da Paraíba. Elisa Clívia tinha 20 anos de carreira. Ficou conhecida quando se tornou vocalista da banda Cavaleiros do Forró. Nesta banda, trabalhou durante uma década. Depois, foi contratada pela banda Cavalo de Aço. Em seguida, começou carreira solo. Esta foi a última postagem da forrozeira em uma rede social minutos antes de morrer. E esta foi a última entrevista que a ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró concedeu a uma emissora de televisão. Boa tarde, meu querido Nivaldo. Bom demais estar aqui com você, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Com você e com esse público maravilhoso que está em casa, que eu amo de paixão. Mais de 14 horas de viagem, no brinque. Cheguei quase ainda agora. Mas esse cansaço, com certeza, vale a pena. Não tenha dúvida disso, viu? Porque eu quero abraçar todos os meus sergipanos, galerinha massa, os meus fãs amados, que está todo mundo aí na sintonia. E agora você vem falar de um arrependimento, e chorando me diz que o amor nunca teve fim. No dia do acidente, em Aracaju, Elisa Clívia tinha dois shows marcados. Um aqui na capital sergipana e outro na cidade de Pirambu, no litoral norte do estado. A cantora fazia turnê pela região nordeste para a divulgação do mais novo trabalho. Eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto nesse momento. Uma pessoa que fez parte da minha vida, da minha história. Quando eu conheci, era uma menina, tinha 10 anos apenas. Sempre fui muito bem acolhida por ela, muito bem recebida, super carinhosa. Enfim, eu não consigo expressar a dor que eu sinto nesse momento. É como se fosse alguém da minha família, sabe? Estou de coração despedaçado. Bom, seis e trinta e nove. Foi exatamente ao sair daquela entrevista que nós exibimos há pouco na TV APLP, ao amigo, companheiro Nivaldo Cândido, ao sair daquela entrevista que ela, no carro, com mais o esposo e outros colegas de trabalho, iam para uma outra entrevista na emissora de rádio. E aí, infelizmente, houve o acidente repercutindo no país inteiro. Era uma cantora muito conhecida, sobretudo na música nordestina, no forró. Enfim, um episódio absolutamente lamentável.